Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos para a terceira aula do nosso treinamento aqui de Map Motion da AutoMesh Studio BIR. Então na aula passada a gente já criou o nosso primeiro projeto aqui de Motion, a gente inseriu aqui nosso controlador, nosso drive a copos, micro, inserimos aqui as nossas configurações de drives, aqui eu acabei nem ligando a ligação do encoder aqui, deixa eu ligar aqui, já que como a gente vai fazer em simulação não terei muita importância, mas vai ficar bonitinho aqui a parte do encoder ligado, alimentação, o outro motor aqui não está aparecendo porque eu configurei como em DAT, na verdade até isso aqui eu também configurei como em DAT, então ele faria o reconhecimento automático depois que eu ligasse, mas fica aqui só para representar graficamente para a gente, tudo que a gente tem aqui, beleza? Então recapitulando o que a gente fez, a gente fez aqui uma configuração no Configuration View do nosso Map Motion, inserimos aqui uma configuração de eixo, nessa configuração de eixo, temos dois eixos aqui, que eu deixei o nome padrão, que é o GX612 e aí um a gente configurou, vamos abrir aqui, um a gente configurou como movimento rotativo, rotativo infinito com essa resolução aqui, direção standard e aqui a gente tem velocidade, no caso ele usa aqui a unidade de medida por segundo, então a unidade de medida aqui é degrees, então seria 10 graus por segundo, aceleração de 50 graus por segundo ao quadrado, desaceleração 50 graus por segundo ao quadrado e habilitamos aqui o MapX para ver os alarmes dele, o segundo eixo aqui a gente deixou como linear bounded, ou seja, linear delimitado, unidade de medida em milímetros e aqui temos um lower de zero, lower limite de zero e upper limite de 500, então seria 0 milímetros, 500 milímetros, ok? Por causa da unidade de medida, e aqui também é velocidade de 10 milímetros por segundo, aceleração e desaceleração 50 milímetros por segundo ao quadrado, tá bom? Esse aqui eu não habilitei o alarme não, mas esse aqui é só para a gente testar. O que a gente vai ver nessa aula agora? A gente vai ver agora a interface de comissionamento para esse cara, beleza? A interface de comissionamento aqui é feita via web, tá? Então eu vou utilizar mais um componente do MapView, na verdade eu vou utilizar dois componentes do Map, tá? O MapCockpit, que é propriamente dita a interface de comissionamento, porém o MapCockpit, que não é só em comissionamento, tá? Ele também serve para diagnóstico e para outras coisas, mas assim, basicamente a gente vai comissionar os nossos drives com ele, só que esse cara trabalha junto com o MapView, que é o map lá que é utilizado para poder criar visualizações, para criar IHMs e sistema de telas aqui. Isso depois a gente vai ter um treinamento específico do MapView, tá? Então agora a gente vai habilitar ele aqui, mas não vamos utilizá-lo. E assim, um detalhe muito importante que a gente precisa saber, o Map, o MapCockpit, para funcionar do jeito que eu vou falar para vocês aqui, é importante que você tenha a versão acima do 5.19, tá? A gente não vai ter problema com isso por quê? Vamos relembrar aqui, porque eu pedi para vocês baixarem, eu espero que vocês tenham baixado e que vocês tenham instalado aí, a gente está na versão 5.23 do Map. Então, se eu abrir aqui o Cockpit, eu baixei a versão 5.23, ele vem com a 16, tá vendo? Então, essa 16 aqui já não ia funcionar com as funcionalidades que eu vou colocar agora aqui com a gente. Então, ele tem que estar com a 5.23. Eu posso vir aqui e habilitar ele aqui, poderia também habilitar o MapView aqui, ó, você tá vendo que o MapVision quer dizer, né? É MapView, aqui eu poderia habilitar o MapView aqui, mas ele vai fazer isso automaticamente para mim, tá? Vamos fazer a configuração agora do MapCockpit para a gente testar. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui dentro da aba Configuration View, eu tenho aqui a parte do Motion, né? E eu vou procurar aqui, ó, MapCockpit. Tá vendo? É uma pastinha também e esse MapCockpit ele tá vazio. Assim como também tem o MapView aqui, né? Ele também tá vazio. Selecionando aqui o MapCockpit, eu vou vir aqui na minha Toolbox e ele vai aparecer aqui para mim, ó, alguns arquivos, tá vendo? E aqui eu já tenho, ó, MapCockpit Settings. É esse cara aqui que a gente vai adicionar para poder configurar. Quando eu adicionar esse cara, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar para mim a biblioteca do MapCockpit, ele vai adicionar a biblioteca do MapView e ele vai ligar o servidor APCUA, tá? Porque a troca de dados aqui entre o controlador, os dados do controlador com o servidor web, lá com as aplicações do Map, é feita através do APCUA. E isso não só para o MapCockpit, tá? Para o MapView também. Quando a gente fizer o treinamento de MapView, a gente vai ver isso. Eu vou dar um duplo clique aqui nesse cara e ele vai inserir esse cara aqui e ele vai fazer as configurações para mim. É só aguardar um pouquinho agora. Então, se vocês observarem aqui, olha só que legal. Ele fez, ajustou a versão dos módulos aqui para Map, né? Versão 5.23, ó. Ele habilitou a tecnologia do MapView, ele habilitou lá o servidor do APCUA e etc. Tá vendo? Tudo que eu falei para vocês e pegou os widgets das livrarias que ele vai usar. Então, agora eu tenho habilitado já no meu projeto. Se eu for aqui no Projects, novamente Change Room Time Version, a gente consegue visualizar agora que agora eu tenho habilitado aqui também o Map Motion, né? Que já estava. O Map Cockpit e o Map View, tá? Então, você viu que eu não vim aqui manualmente e liguei. Quando eu inserir aqui os objetos, automaticamente ele já liga. Quem tem que ligar já puxa a última versão. E aí, você tem que observar aquilo que eu falei para vocês na aula passada. Eu estou repetindo isso, galera, porque é importante saber, tá? Se você não tiver com a mesma versão aqui, os dois primeiros números aqui, os dois pontos aqui, tá vendo? Tem os cinco pontos e depois tem um número. Essas duas primeiras numerações aqui, elas têm que bater. Então, se o meu map mostrar na 5.23, todos os outros maps que eu usar aqui no meu projeto, eles precisam ser também 5.23. O último ponto aqui não importa, tá? Mas os dois primeiros aqui importam. Então, você vê que todos eles estão na mesma versão. Se você tentar botar uma versão diferente aqui, dá um erro, tá bom? Então, ok. Beleza. E agora, vamos ver aqui o nosso arquivo de configuração do Map Cockpit, a nossa interface de comissionamento. Vou clicar nele. E basicamente aqui, galera, o que eu tenho aqui, ó? Deixa eu diminuir aqui. Eu tenho aqui a opção de HME habilitada, True. Aqui ele diz para mim que para mim acessar essa interface, eu vou abrir o Google Chrome, tá? E eu vou digitar esse cara aqui, ó. HTTP, 2.0, barra, barra, o IP do meu dispositivo, 2.0, a porta, 80, 84, barra, map, cockpit, barra, index.html. Então, é esse cara que eu vou usar para acessar. Como eu estou aqui na minha máquina local, né? A gente está falando tudo em modo de simulação. Então, aqui eu vou usar o IP de loopback, que é o 127.0.0.1. Se fosse dentro de um equipamento físico, um CLP, um PC industrial, um Power Panel, aqui no lugar do PLC, IP, eu botaria o IP do equipamento. Ou pode ser um hostname também, se você tiver uma aplicação aí, uma infraestrutura aí, onde você tem o servidor DNS aí. Mas, normalmente a gente vai botar o IP aqui do equipamento, tá? E a outra coisa que você configura aqui é o direito de acesso. Nesse primeiro momento aqui, ele vem como administrador. Porém, eu não tenho criado aqui login de usuário, né? Para poder fazer esse acesso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar Everon, qualquer um, só para a gente poder iniciar nossas práticas. E depois a gente vai ver como é que cria um usuário aqui, para você poder acessar isso como administrador, tá? Mas, por enquanto, eu vou deixar aqui o Everon. Que qualquer um que tiver o endereço aqui, ele vai poder acessar, tá? Isso não é recomendado. Não aconselho vocês a deixar assim, quando você fizer o projeto final. Mas, só para a gente não ficar tendo que logar aqui, eu não ter que criar usuário nessa aula aqui agora. A gente vai fazer assim a princípio. Mas, depois eu vou fazer uma aula explicando como é que você cria o usuário. Então, vamos lá. Uma vez que eu fiz isso, o que eu vou fazer agora? Vou salvar aqui, né? É... Eu vou ligar aqui... Eu vou ativar minha simulação, para poder habilitar aqui, para a gente poder descarregar. E eu vou fazer... Eu vou descarregar essa configuração para dentro do meu controlador virtual aqui, para a gente poder acessar. Então, aqui o meu R sim está em ROM. Quando eu costumo fazer isso aqui a primeira vez, o que eu gosto de fazer? Não só a primeira vez. Toda vez que eu estou trabalhando com simulador, até uma dica que eu vou deixar para vocês. Que essa dica é interessante, que para vocês que estiverem estudando aí vai ser útil. O seu simulador, ele roda por duas horas aqui, tá? Depois ele cai. Então, o que eu faço toda vez que eu vou descarregar? Em vez de eu vir aqui, mandar compilar e descarregar, fazer um transfer, eu costumo fazer uma instalação offline. O que seria isso? Se eu vier aqui na toolbar, mandar adicionar botões, eu posso vir aqui, cadê o build? E botar esse cara aqui, offline instalação para aparecer. Ele vai ficar aparecendo aqui, tá vendo? Do lado do transfer. Beleza? Por que isso aqui? Esse carinha aqui, toda vez que eu faço uma instalação offline, ele reinicia o meu simulador. Então, às vezes já está trabalhando aí com o simulador, já tem uma meia hora, uma hora. Aí ele já está passando o tempo para desligar, né? Aí você fez uma alteração no projeto, você quer testar e você vai lá e transfere. Se você transferir aqui normal, o seu simulador, ele continua com aquele tempo que estava e depois vai desligar. Se você fizer uma instalação offline com ele habilitado, com a simulação habilitada, ele vai fazer a instalação da sua aplicação e depois vai reiniciar o seu simulador. Então, já vai voltar o tempo para duas horas de novo. Então, eu costumo fazer esse cara aqui, tá? Eu clico nele e ele vai construir como se construísse aqui uma aplicação do CLP do zero e vai fazer para mim aqui a instalação. Então, eu vou aguardar aqui. Então, quando eu trabalho com o simulador, eu gosto de trabalhar com isso. Tem que estar com ele online, tá? Porque se você fizer isso com ele offline, ele vai criar uma pasta aqui no seu PC, né? Para poder salvar essa configuração offline. Beleza? Então, essa instalação offline aí eu gosto de fazer assim só por esse fato. Eu sei que agora eu acabei de iniciar o simulador. Ele não está com o tempo estourado, mas eu estou mostrando para vocês só uma dica que fica aqui, né? Caso vocês estejam fazendo, porque isso pode te ajudar a evitar que a sua aplicação fique reiniciando. Então, eu deixei ele, ele está compilando, né? Ele faz toda aquela parte de compilação e depois transfere aqui e instala aqui no seu target, né? Então, vamos aguardar um pouquinho. Beleza. Aí agora criar uma instalação, uma instalação local, né? Mas, na verdade, ele vai instalar. Você vê que aqui embaixo, ó, está como ARSIM, tá vendo? ARSIMB493. Depois que ele instalar, vai aparecer aqui o nome do meu controlador aqui embaixo. Aqui, ó, não tem nada configurado ainda. É a primeira vez que eu estou descarregando aqui, né? Então, eu vou dar um close e ele vai reiniciar aqui o meu simulador e a gente vai estar com a configuração habilitada lá nele. Essas alterações, todas essas modificações que a gente fez aqui. Beleza? Não, deixa ele iniciar aqui. Vou ver aqui, ó. Beleza. Agora você repara que aqui em RAM, tá vendo? Agora aparece o nome da CP, ó. O nome do X20CP584. Agora aparece aqui e eu já estou com ele aqui, ó. Já consigo botar online, tá vendo? E monitorar. Então, como é que eu faço para acessar agora essa interface de comunicação, né? Essa interface aqui do... Essa interface aqui agora do cockpit. Então, vamos lá. Uma vez que a gente já tem tudo aqui já descarregado para dentro da nossa CPU, agora a gente vai acessar a plataforma. A gente pode acessar usando esse endereço aqui no navegador ou você pode vir aqui em Tools, tá? E aqui você tem, ó, Map Cockpit, ok? Da mesma forma que você tem o SDM, né? Para quem já fez o meu... Tá fazendo lá a playlist do Automate Studio que eu mostrei o SDM. Você tem aqui o Map Cockpit. Então, se você clicar nele, ele vai abrir um atalho para você no navegador e vai abrir o seu navegador web diretamente, tá? Como a gente colocou aqui o usuário Everrun, né? Que é para qualquer um, eu não preciso logar. Então, aqui, ó. Eu não preciso fazer login para poder ter os acessos, ok? Então, eu já tenho acesso aqui a tudo, ó. Liberado, porque o acesso é liberado, né? Isso não é interessante ficar assim na aplicação final, tá? Mas é... Já fica aqui para você poder acessar. Então, eu tenho aqui a versão do Map Cockpit que eu estou usando, que é a 5.23. E aqui eu tenho três opções aqui. Essa opção aqui é para mim verificar os drives, tá? Para fazer o comissionamento. Essa aqui é para mim ver gráficos e essa aqui seria para ver alarmes, né? Tudo que tiver de alarmes aí, de falhas, mensagens da Powerlink, eu consigo ver por aqui. Vamos clicar aqui nesse cara, na colmeiazinha, né? E aqui aparecem os eixos que eu tenho configurado. Se você, por acaso, clicou aqui e não apareceu para você os eixos, ficou só a tela em branco, isso pode ser o quê? Pode ser que aqui, na hora que você configurou, né? Você tenha esquecido de chamar, aqui no seu drive, quando você configurou, você tenha esquecido de chamar lá a configuração do eixo. Então, lembra quando a gente clicou aqui no eixo? Aqui, perdão. Quando a gente clicou aqui na configuração do drive, né? A gente não vê aqui nos canais dele e chamou o Access Reference, talvez você tenha esquecido de salvar isso aqui. E aí ele não está chamando o eixo aqui para poder aparecer lá, tá? Então, se por acaso você clicou no cockpit e ele abriu assim, tudo branco sem isso, é porque, provavelmente, você esqueceu de salvar lá a referência do seu eixo. Então, vamos pegar aqui o nosso eixo número 1, que foi o eixo rotativo, né? E nós vamos clicar e aqui é a cara do painel de interface para a gente poder trabalhar. Então, o que acontece aqui? Vamos entender o que é cada campo. Aqui eu tenho os comandos, aqui eu tenho uma tabela de watch e aqui eu tenho uma tabela de configuração, beleza? E aqui embaixo eu tenho mensagens também, algumas coisas assim. O que a gente tem que observar para poder começar a trabalhar? A gente tem que observar os status do drive, ok? Então, a primeira coisa que a gente verifica aqui quando a gente tem um drive para poder começar é para você estartar um servo drive, né? É um pouco diferente de estartar um inversor de frequência. Então, eu preciso que o meu drive esteja habilitado, que ele esteja ligado e depois eu tenho que estar com ele referenciado para que eu possa iniciar os comandos, seja lá um comando de velocidade, posição, não importa, beleza? Então, a watch aqui, ela já traz para a gente algumas informações importantes sobre a questão de comunicação do drive. Aqui eu tenho dois parâmetros, o communication read e o read for power on. Para que você confira que esteja tudo correto, por exemplo, que o meu controlador conseguiu se comunicar com o drive, por exemplo, essa opção de communication read, ela tem que estar verdadeira. Se ela estiver falso, existe algum problema na comunicação do seu CLP, do seu controlador com o seu servo drive, ok? E o read for power on? Read for power on, isso também indica que está tudo ok. Você está com tensão de alimentação, você não está com falha de temperatura, você está com nenhum tipo de falha no drive e ele está pronto para ligar, tá? Então, esses dois caras aqui, logo de início, de saída, eles têm que estar verdadeiros para que você saiba que tudo está correto e que você possa iniciar o processo de comissionamento de startup do seu drive, tá bom? Então, essas duas opções aqui ligadas, o que eu faço? Eu venho aqui e seleciono o comando. Eu posso selecionar aqui o comando power on e apertar aqui ou simplesmente eu venho no botão verdinho aqui e dou um switch power on e ele vai ligar. Vocês reparem que quando eu liguei aqui o power on, aqui esse PLC Open State mudou. Vou desligar aqui de novo, vou desligar, você vê que o estado do PLC Open State está disabled. Quando eu dou um power on, ele passa para standstill. O PLC Open, para quem não sabe, é um padrão internacional que foi desenvolvido para essa questão de controle de movimento, de servo acionamento. Então, não é só a BIR que usa esse padrão PLC Open. Beleza? Vários fabricantes aí adotam esse padrão para fazer o seu servo acionamento. Siemens, Hocker, Coates, Schneider. Vários fabricantes aí trabalham com PLC Open. A maioria, vamos colocar assim, trabalha com PLC Open. Beleza? E aqui ele tem uma máquina de estados, né? E essa máquina de estados tem as informações do estado do meu eixo. Então, quando ele está habilitado, que eu estou com o power on ligado, ele fica nesse estado aqui, standstill. Tá? Então, vamos analisar aqui a watch para a gente ver. Então, eu estou no standstill. Eu estou com comunicação READ. READ for power on. E agora eu estou aqui no SPOWERED. Ou seja, ele está alimentado. Ele está habilitado. Beleza? Então, aqui em cima também eu consigo ver algumas referências. Está vendo? Eu tenho simbologia do eixo. Está aceso, né? Standstill. E eu estou com o switch on. Agora falta o... Eu não estou na posição home, né? Eu não tenho uma posição inicial do drive. Eu não estou referenciado. Depois a gente vai falar sobre essa questão de... O tipo de home que eu tenho, né? Mas agora eu vou fazer... Eu vou referenciar o meu eixo aqui utilizando essa opção aqui. Esse home. Tá? Esse... Não o init home. Eu vou usar o home. E eu vou botar aqui... Eu vou tirar do default. Vou botar um direct. Então, eu vou dizer, por exemplo, que o meu home, o meu drive, por exemplo, o meu motor, né? Ele está na posição zero graus, né? Aqui já aparece a unidade de medida que eu selecionei lá quando eu configurei o meu eixo, né? Eu coloquei que lá ele vai estar em graus, né? Então, aqui já aparece a unidade de medida referente ao que eu selecionei lá. Então, eu vou dizer que agora ele está parado na posição zero graus. Fazendo isso, quando eu clicar aqui no home, ele vai referenciar e dizer que o meu motor está na posição zero graus. Eu estou fazendo um home direto. Um direct. Então, eu vou dar um home aqui. E agora, reparem que... A simbologia do home aqui, ele acendeu. E aqui, ó... Is home is true. Então, agora eu tenho tudo que eu preciso para poder movimentar o meu eixo. Legal? Show de bola, né? Então, você vê que aqui eu tenho os comandos. Ó, tem vários comandos aqui. E agora, vamos verificar quais são os comandos que eu posso... Eu vou pegar os três principais aqui, tá? Quais são os três principais comandos que a gente tem na maioria das aplicações de motion aí? Isso independe do fabricante. Você tem lá o move velocity. Então, o move velocity faz o quê? O move velocity, ele vai mover o eixo em velocidade, né? Vai só fazer movimentação de velocidade. Você tem o move absolute, que a gente está tratando já de posicionamento, tá? Posição absoluta. E eu tenho o move aditivo, que a gente também trata de posição, mas aí é uma posição... Vamos botar assim, incremental, né? Seria mais uma distância para percorrer. Então, eu vou primeiro vir aqui no move velocity, ok? Aqui, ele vai setar, ó... Por padrão aqui, ele está setando uma velocidade de 2 graus por segundo. E eu tenho a minha aceleração e desaceleração aqui, 10 graus por segundo. Aí, você pode lembrar do que a gente configurou lá, né? Se eu não me engano, a velocidade máxima que a gente botou lá foi 10. Mas eu vou dar um move velocity aqui com esse jeito. Como a gente fez uma aplicação rotativa infinita, né? Ele vai ficar girando direto aqui. Então, aqui a gente vai poder ver a posição dele incrementando. Vai ficar incrementando direto, né? Porque a gente botou como se fosse lá uma esteira infinita, que fica rodando direto. Só que a velocidade aqui vai se manter nessa velocidade que eu ct, que eu posso alterar se eu quiser, tá? Posso botar, sei lá, 4. Está aqui 4 graus por segundo. E a gente vai ver aqui os parâmetros mudando, beleza? E aqui também, ó... O emotion que está false, ele vai mudar também, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar um move velocity. E você vê aqui que o emotion está true. E você vê aqui, ó... Velocidade em 4, tá? E aqui alterando. E você vê que o comando, ó... É direção... Aqui tem as mensagens, né? Aqui embaixo, ó... Você consegue ver, ó... Que ele tá aqui com... O eixo, é... Estartado como movimento contínuo, tá? Tá aqui, ó... O PLC OP status mudou. Movimento contínuo, tá? É... Tô na direção positiva. Numa velocidade 4. Opa, ele deu um erro aqui. Deixa eu parar aqui. Pra parar ele é só você clicar aqui, ó... Aborte. Ele para. E deu um... Deixa eu dar um reset aqui. É porque ele estourou aqui, ó... Comunicação. Deixa eu dar um reset. Dar um reset. Ok. Pronto. E aqui, ó... Voltando aqui os status que ele tava. Ó... Ele tá... Estartou numa velocidade de 4.000. Aceleração máximo 10. Move velocity. E aqui tem todas as informações. Ok? Então, essa aqui é o move velocity. Posição de velocidade. É... Só pra ele rodar, né? Vou botar de novo aqui. Move velocity. Então, startar. Ele continua aqui a velocidade. Então, aqui eu tô rodando ele de... No movimento contínuo. Com velocidade fixa aqui de... 4 degris por segundo. Lembrando, né? Deixa eu parar ele aqui. Lembrando que o máximo que eu setei lá é de 10. Então, se eu tentar botar, por exemplo, aqui 14. Ó... Aí... Ele não vai... Ele não vai... Ele não vai deixar porque... O máximo que eu coloquei lá... É 10. Tá vendo? Ele não deixa eu partir, por exemplo, acima. Ó... Então, se eu botar aqui 10... Aí ele deixa. Ele vai chegar a 10 e vai ter o movimento contínuo de 10. Beleza? Tá, vamos lá. Vamos ver quais são os outros movimentos que eu tenho. É... Vamos pegar aqui, por exemplo, o... Move... Move Absolute. Move Absolute, né? O que ele vai fazer? Eu vou ter que dar um posicionamento pra ele. E ele vai se direcionar pra aquela posição. Por exemplo, agora ele tá na posição aqui 271.19. Então, vamos supor que eu quero que ele vá pra posição 150. E vou dar um Enter. Aí ele tá com a velocidade aqui de 2 graus por segundo. Aceleração e desaceleração. Vou dar um Move. E vocês reparem que agora ele tá com uma velocidade negativa, né? Então, quer dizer que ele tá fazendo o motor girar por sentido anti-horário. No caso, ele tava rodando no sentido horário. E ele vai ficar buscando aqui a posição que eu coloquei. Porque aqui é um movimento absoluto. Então, ele vai pegar da posição que ele tá e vai tentar achar... Vai tentar não. Ele vai achar a posição que eu coloquei. Acho que eu coloquei... Tá bem longe, né? Deixa eu... Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Calma aí. Não vai demorar muito. Tá aqui 5 graus por segundo. Ele vai aumentar a velocidade. E ele vai achar lá, né? Quando ele chegar aqui no 150, ele vai parar porque ele vai ter encontrado a posição dele lá. Que é a posição que eu referenciei aqui. Ó. Legal. Tá vendo? Chegou na posição, ele corta o movimento. Ele para. Tá? Então, esse aqui é o Move absoluto. Qualquer posição que eu botar aqui, ele vai pegar a posição atual dele e vai encontrar a posição. E qual é a diferença pro Move Additive? O Move Additive, eu não vou colocar uma posição. Então, por exemplo, se eu vier aqui dizer que eu quero andar mais de 10 aqui. Ele não vai pra posição 10. Tá? Ele tá na posição de 150 aqui. Ele não vai pra posição 10. Ele vai incrementar mais de 10. Então, eu tô em 150, ele vai pra posição 160. Olha só. Tá com a velocidade aqui de 2, né? E ele tá incrementando. Tá vendo? Chegou na 160, ele para. Tá? Então, se eu botar aqui menos de 20. Ó. Ele vai descer, no caso, 20 graus pra posição contrária, né? Ele vai pra 140. Tá vendo? Então, na verdade, aqui é um incremento, né? Normalmente, a gente usa mais o Move absolute, né? Posição absoluta com servo assinamento, mas pode ser que tenha uma aplicação que você use aí o Move Additive também, tá? Então, tem outros aqui, tem Gear, tem outros movimentos aqui, mas eu não vou tratar disso agora. Controle de torque e tal. É... Tô falando só dos três primeiros aqui, porque a intenção era mais a gente conhecer a interface, tá? Então, eu tô aqui no eixo 1. Eu posso vir aqui, ó. Deixa eu parar ele aqui, né? Eu posso vir aqui e buscar o eixo 2 também. O eixo 2, ele já estaria... Ele não estaria em graus, né? Nem em rotação, porque aqui é um movimento linear. Mas aí eu teria que fazer o mesmo procedimento, tá vendo? Então, você vem aqui e dá um Power On. Ó, ele tá... Communication Read e Power On Read. Então, eu dou Power On pra poder ligar. Ele vai pra Stand Still. Vou fazer um Home pra ele aqui. Vou fazer um Direct também, só pra gente deixar ali referenciado. E aí, por exemplo, eu posso fazer um Move Velocity. Vou botar aqui, vou dar um Partir. Tá? Lembrando que esse cara aqui, né? Ele tem aquelas... Aquelas limitações, tá? Então, ele não vai direto porque ele vai chegar lá até... Se eu não me engano, foi 500mm, né? Que eu botei. E ele vai cortar lá pela posição de 500mm, tá bom? Mas tá aqui. Aqui a unidade é milímetros, não é graus. Fica aí pra vocês. Como exercício aí, eu deixo pra vocês. Habilitem a função do Map Cockpit. E façam seus testes aí, tá? A gente vai explorar bastante essa ferramenta aqui. Isso aqui foi apenas o contato inicial da gente com a plataforma. Com a interface de comissionamento. E a gente vai ver muita coisa ainda daqui pra frente, tá? Vamos explorar mais essas coisas aqui. E depois a gente também vai fazer simulação com aquele XN View lá. A gente vai ver uma animaçãozinha e vai interagir, né? O Cockpit aqui com o XN View como se fosse nosso Drive. E vamos fazer algumas praticazinhas, tá bom? Mas tentem reproduzir isso aqui. Habilitem lá no AutoMesh Studio. Habilitem seus eixos. Tente botar eles pra rodar. Vejam se vocês conseguem, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, fala comigo no campo de interação da plataforma. Que a gente vai estar conversando, tá galera? Então é isso. Encerro a sua aula por aqui. Muito obrigado por você que me acompanha até aqui. Se puder, deixa aquele like. Ajuda bastante aí o YouTube a divulgar o trabalho aqui do canal, tá bom? Um abraço e nos vemos na próxima aula. Até mais! E aí E aí E aí E aí